Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo que eu vou estar ensinando como vocês podem atualizar aplicativos Certo? Aqui no seu Galaxy A14 Pra você estar atualizando aplicativos é muito simples Primeiramente você vem nas suas configurações Acessando suas configurações você vem no seu perfilzinho na parte de cima Clicando nele você vem aqui na opção de gerenciar apps e dispositivos E depois você vem na opção de atualizações, certo? No caso, todos os meus aplicativos estão atualizados Mas os seus vão estar aparecendo aqui E aí você pode fazer o processo de atualização deles, tá bom? Você clica pra atualizar e todos eles vão entrar em processo de atualização, tá? Então é aqui que você vai fazer o processo, eu vou deixando esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo do nosso Galaxy A14 Valeu pessoal, não esquece de deixar aquele like pra dar aquela fospe aqui do canal Até o próximo vídeo, valeu e tchau pessoal Até a próxima Até a próxima